A autonomia é ainda o grande entrave aos carros elétricos. Saber quantos quilómetros fazem é das primeiras perguntas de quem quer comprar e onde carregar é a questão seguinte. No caso português, a resposta não é muito animadora, pelo menos no que se refere à rede pública de carregamentos, parcialmente avariada como a própria gestora, a Mobié, já a reconheceu. Em Lisboa, a situação é estressante para quem conduz um elétrico. Numa volta pela cidade, há sinais que não deixam dúvidas, seja pelo estado de abandono dos postos, seja porque os lugares exclusivos elétricos vão sendo tomados por carros a gasolina e gás óleo. Devido à avaria permanente dos postos, os lugares ficam vazios, mesmo em zonas de grande procura de estacionamento. Há ainda a questão dos postos com pouca potência de carregamento, o que obriga a ficar longas horas parado, com prejuízo para a rotatividade de utilizadores. Neste caso que temos aqui, nesta estação que está por trás de nós, temos quatro postos, quatro tomadas, só três funcionam, uma não funciona, mas todas funcionam a 3.7 kW, o que é francamente pouco, porque os carros que estão a ser vendidos cada vez mais têm uma bateria com uma maior capacidade, portanto estão mais tempo a carregar. Estamos a falar só dos postos de carga normal, porque se falarmos dos postos de carga rápida, o grande problema é o não pagamento atual. As reclamações aos postos de carregamento por parte dos utilizadores avolumam-se. A rede está ao abandono, os postos avariados e os condutores são obrigados a gerir a autonomia elétrica com muito rigor. Há um conjunto de problemas atualmente, tem a ver com a atualização tecnológica dos postos, a substituição dos postos que estão estragados ou vandalizados, e um aumento de potência dos novos postos. Essas três questões são simultâneas e têm que avançar rapidamente. A Mobié previa concessionar grande parte da rede logo no início de 2018, mas até agora nenhum passo foi dado. O Ministério do Ambiente não comenta a situação, mesmo estando muito ativo na questão elétrica.